Música Música popular e erudita é o que pretende divulgar o grupo Madrigal e a Orquestra da Câmara da UFSC. Na segunda-feira, dia 27, foram comemorados os dois anos da criação dos projetos, com o ensaio aberto ao público. Nesses dois anos, né, de Madrigal e do nosso Orquestra de Câmara, fiquei muito orgulhoso, porque é um sonho, uma universidade que possa trabalhar a arte, que possa trabalhar a música, e quem viu eles há dois anos atrás e vê hoje, valoriza muito o trabalho da Miriam e a dedicação deles, né, e acho que nós estamos no caminho certo, para abrir o nosso curso de música, ter uma orquestra sinfônica na UFSC, acho que esse é o nosso caminho. Esse é um projeto da SECARTE, da Secretaria de Cultura e Arte, é um sonho nosso ter uma orquestra, uma orquestra de câmara e um Madrigal, além do coral que nós já tínhamos, né, e eu acho que hoje foi uma emoção, uma grande emoção para todos nós, ver que finalmente nós realizamos nosso sonho de ter uma orquestra, uma orquestra da UFSC. O Madrigal é composto por 11 estudantes da graduação e duas pessoas da comunidade, com experiência em canto e leitura musical. São quatro naipes vocais, soprano, contralto, baixo e tenor. Para o Madrigal, para as vozes, né, para as vozes é preciso também que a pessoa já cante, já tenha uma técnica vocal, né, já tenha uma aula de técnica vocal, já tenha participado de grupos e ela faz um teste também cantando uma música a capela, ou seja, sem acompanhamento instrumental, de uma música erudita, de livre escolha. É, em eventos próprios da reitoria, assim, a gente participa cantando hino, a gente trabalha na parte interna do DAC, tem a parte daquela montar partituras, a parte de estrutura, de... é bem a parte artística da UFSC mesmo, assim, ó, essa parte a gente trabalha, a parte com coral também, a parte de ajudar o pessoal do coral a cantar, toda essa parte cultural mesmo da UFSC, assim, ó. A orquestra é formada por dez músicos de toda a comunidade, que tocam violino, contrabaixo, violoncelo e flauta transversal. Fazer parte da orquestra é preciso ter o seu instrumento, é preciso tocar, né, o instrumento já ter um nível médio, é... porque as peças que a gente faz são mais adiantadas, são nível médio mesmo, né, porque surgiu com esse objetivo de já apresentar esses grupos. É, então faz um... traz uma peça, toca essa peça, depois eu faço uma leitura à primeira vista também de uma outra peça. Primeiro eu tinha entrado no coral da UFSC, em 2009, e eu já tocava cello, tinha feito dois anos de aula só, e... aí numa festa que teve do coral, eu fui com a minha banda, a gente tocou lá, eu toco o cello na banda, e a Miriam descobriu que eu tocava cello, a orquestra tinha recém-começado, e daí ela me chamou pra vir aqui pra participar dos ensaios como voluntário. E é claro, eu gosto bastante de estar aqui, é uma delícia, né, quem toca sabe. Não é muito fácil de explicar, mas quem toca sabe. Os dois grupos dão espaço aos músicos da UFSC e da comunidade para desenvolver seu potencial artístico. O projeto também tem por objetivo incentivar a formação musical e a cultura da região.